E agora vamos subir a escada rolante para o piso superior Aqui no piso superior temos vários lojistas, muitos fornecedores, fabricantes, top pra vocês E a gente vai poder conferir tudinho nesse turzinho Já estamos no piso superior da feirinha da Concórdia Gente, muitos fabricantes, os melhores fabricantes da feirinha da Concórdia estão aqui no piso superior E os corredores aqui vai do FGHIJ Então a feirinha aqui é formada de vários corredores e nós vamos poder conferir tudo E vamos iniciar esse turzinho pelo Corredor J Começando esse turzinho pela Vânia Modas, essa loja é sucesso Corredor J, Box 283 E eu já vi aqui que ela tem umas peças maravilhosas com um precinho aí, gente, de R$14,99 Gente, olha, R$14,99 essa blusinha de excelente qualidade Mas não esqueça, é só até durar o estoque Então corra pra cá Temos mais opções aqui Essa tá quanto, amor? É R$19,99 Tricô com o melhor preço aqui do Braz Vânia Modas Aqui você faz envio acima de quantas peças, amor? Acima de 10 peças Já envio aí pra vocês pra todo o Brasil Temos peças bacanas demais Com um precinho, olha De R$25,00, de R$29,00 R$19,99 Gente, esses casaquinhos aqui tá quanto, meu amor? Esse daí tá R$25,00 Uma peça, duas por R$45,00 Duas por R$45,00 Gente, olha só quantas peças bacanas Aqui ela vai ter vestidos Lindos vestidos Blusinhas, olha De R$24,99 R$49,99 Mas não para não Essa loja é sucesso demais Tem já aqui o precinho Já tem aqui o precinho Só pra vocês verem Olha isso aqui Peças lindas aí pra vocês Tricô, com excelente preço É aqui na Vânia Modas Mas ela também faz envio, correio Onde, excursão, transportadora A partir de? Dez peças A partir de dez peças Aqui o cartãozinho da loja Tem o WhatsApp Tem o Instagram Eu vou deixar as informações aí pra vocês Manuela, obrigada, amor Faz envio pra todo o Brasil Acima de dez peças Vamos chamar o pessoal pra cá? Venha, gente Venha, gente Pra conferir aqui, ó E conferir, meninas Tem peças A partir de R$14,99 Tricô De ótima qualidade Sim, é correr pra cá Chegamos aqui na HAL Moda Gente, box 244 Corredor J Essa loja também é sucesso Calça moletom R$50,00 Até o tamanho GG Olha, temos mais opções de calças aqui Bermudas Calça jeans A R$45,00 Sucesso, né, gente? Olha, preço legal demais aí pra vocês E temos também, amor Vestidos Vestido Muito legal Vestido plus size Tá quanto, amor? R$70,00 R$70,00 Vestido plus size E temos aqui, olha Uma boa variedade de saia longa R$35,00 Vários moderninhos de calça Essa calça tá R$55,00 R$55,00 Cartãozinho da loja HAL Modas Tem o WhatsApp E temos casaquinho R$70,00 No atacado Até o G3 A loja faz envio pra todo o Brasil Acima de R$100,00 Obrigada, amor Beijo Obrigada Continuando no corredor J A loja pura elegância E a Aildi já está aqui Tudo bem, amor? Tudo bom Você tá bem? Estou bem Que legal Aqui, olha Box 279 A281 Essa loja é sucesso por elegância Trabalha aqui com uma variedade muito legal De biquínis, maiôs O precinho, Iudi O precinho A partir de R$35,00 até R$80,00 Gente, olha De R$35,00 até R$80,00 Aí vamos ter também tamanhos plus size, hein, amores? É só chamar a loja aí no WhatsApp Eles trabalham com os tamanhos aqui bem bacana Também trabalha com os tamanhos plus aí pra vocês A loja trabalha com atacado e varejo na loja presencial Varejo só na loja presencial e faz envio pra todo o Brasil Cartãozinho da loja, pura elegância Tem o WhatsApp, pode chamar a loja aí no WhatsApp Temos casacos também? Temos Olha que bacana, vamos mostrar rapidinho? Tem umas parcas pelo frio Gente, olha, parca de frio, a pura elegância da Trabalhano Tem um capuz bem grossa Olha essa rosa que maravilhosa O tamanho P ao GG está saindo R$160,00 R$160,00 do tamanho P ao GG Que bacana Pro size R$170,00 Pro size R$170,00 Pro size R$170,00 Olha aí, gente Temos os robojaco Robojaco Bacana, olha isso aqui R$160,00 R$160,00? É, a lambaquida também é R$160,00 Gente, que legal A loja fica bem próxima aqui do sanitário A pura elegância Envia pra vocês, pra todo o Brasil É só chamar a loja aí no WhatsApp Obrigada, meu amor Já estamos aqui na Gapave Moda Masculina Box 237 e 238 E aqui é Corredor J Estamos aqui com a Cauana Tudo bem, amor? Que bom Eu separei aqui pra vocês Olha só, gente Jaqueta Temos aqui Jaqueta bacana Toda peludinha Toda peludinha por dentro Que linda Mostra essa preta aí Olha que bacana, gente A pretinha aqui Levanta ela um pouquinho, Cauana Por favor Olha só que bonita, gente Muito bonita Toda peludinha por dentro também E essa também é dela? Essa daqui não Essa daqui é o outro Outro modelinho Olha que bacana A partir de quanto, amor? Essas caixas Essa jaqueta? 90 reais A partir de 90 reais Com a qualidade maravilhosa Temos aqui também Olha que bacana, gente Essa bem grossa Bem grossa Bem grossa Corta vento também Vamos ter aqui Muito legal Também dentro desse precinho também Preço bacana Olha aí, gente Bem macia Toda furadinha Muito legal Calça de moletom Algodão E eu tô vendo aqui, Cauana Que você tem Vários modelinhos aqui De camisetas Olha isso aqui, gente Tá bem legal Vários modelinhos lindos Quantas peças bacanas Você faz envio? A gente envia A gente envia a partir de 6 peças A gente já tá enviando As camisetas A partir de quanto? A partir de 35 reais A partir de 35 Aí a gente tem Mangas longas de 35, né? Aham Várias marcas bacanas A partir de 55 As comangas longas? A partir de 55 Tá mostrando aqui pra vocês Gapave moda masculina É só chamar a loja aí no WhatsApp Temos muitas calças bacanas Olha isso aqui, gente Vários modelinhos lindos Calça jog A loja é bem bacana E fica já próximo aqui Do restaurante Temperol Envio pra todo o Brasil Acima de? O Brasil a partir de 6 peças Obrigada, amor A partir de 6 peças Eu já enviei pra vocês Pra todo o Brasil Obrigada, beijo Beijo Gente, já estamos aqui Na loja do Francimar Box 271 Corredor J Tudo bem, Francimar? Tudo bem Loja FL Modas A loja do Francimar Temos aqui Francimar Camisetas Camisetas Tá a partir de 20 reais No dinheiro É No cartão sai 21 Polo sai 25 No dinheiro Gente, eu vou mostrar aqui Olha 20 reais no dinheiro Pode abrir, Francimar Por favor Olha 20 reais no dinheiro Essas camisetas lindas Temos bastante cores bacanas Olha só como temos cores bacanas Enquanto isso, você abre aí Eu já vou mostrar as outras aqui Olha Tá Tá bem legal Muitas cores Temos também camisetas polos Ele já abriu aqui Só pra vocês verem Olha Malha boa Tá bem acabada Tô vendo aqui que a qualidade é excelente Também de 20 reais 20 reais Tá muito legal Em cima eu tô vendo que tem bastante modelinhos também Tá saindo 30 reais no dinheiro Tem essas de lã que sai 55 também Gente, olha Manga longa 30 reais no dinheiro Precinho legal, né gente? E aqui Precinho legal Aqui 50 e 55 55 Essas é de lã É Olha aí Blusa de lã Essa daqui, olha De malha 30 reais 20 reais Que é camiseta Camiseta 20 reais Regata 20 reais também 20 reais O que é a polo Essa polo de zíper Que sai 30 reais 30 reais A polo de zíper A loja FL Modas É só chamar a loja aí no WhatsApp A gente olha Camiseta G1 e G2 30 reais no dinheiro Tá bacana E ele tem várias cores É só chamar a loja aí no WhatsApp Né, Francimar E você faz envio Acima de quantas peças? Acima de 10 peças A gente já Já envia aí pra todo o Brasil Correio O ônibus de excursão É isso aí, Francimar Obrigada, viu, Francimar Obrigada Tchau, tchau Já estamos aqui Na Giovana Moda Gente, olha só Peças bacanas E a Vitória já está aqui Tudo bem, amor? Que legal Vou mostrar um pouquinho Aqui das peças pra vocês Olha só Giovana Modas Box 211 Corredor I Tá bem legal A coleção aqui Ela trabalha, olha Com os cropped Bem legalzinho A partir de quantos cropped? Vitória 25 reais os cropped Esse vestido 75 75 Vários modelinhos bacanas Mas eu vi que aqui tem mais peças bacanas Olha Cropped, manga longa A partir de quantas sem a saia? 45 45 A saia animal print Esse vestido 55 Lindo Nova coleção Manga longa Temos aqui conjunto Quanto? 90 Esse conjunto 90 Com três pés Tá bem legal A loja, hein, gente Bem legal Tem umzinho da loja Tem um WhatsApp Que bacana, gente Mais look Que ela tá mostrando aqui Conjuntinho Vestido Em viscolinho Tá quanto esses? Quatro Tá 55 55 reais Você faz envio Você faz envio Acima de quanto? Acima de 6 peças Olha aí, gente É só chamar a loja no WhatsApp Acima de 6 peças Eles já enviam aí pra vocês Pra todo o Brasil Teixantes bordados Olha isso aqui, gente 20 reais Aquelas teixantes Bem delicadas Bordadinhas Eles fazem envio Acima de 6 peças Já enviei pra vocês Obrigada, Vitória Beijo Estamos aqui na Jéssica Modas Corredor e Box 212 Aqui ela trabalha com moda masculina Que tá muito legal Olha só, gente Quantas opções aqui De jaquetas Que tá muito legal Aqui em cima, olha Temos muitos modelos de jaquetas também Olha que bacana Gente, a jaqueta tá a partir de quanto, amor? Aquelas vale corta vento 120 120 E essas aqui? As aqui é 130 130 Aí essas aqui, ó Essas aqui é 45 45 Olha, gente Melhorou, olha 45 Melhorou Os precinhos Tá bacana demais E aqui eu vi que ela trabalha com o Infanto também? Infanto do Juvenil Infanto do Juvenil Ela também trabalha aqui, ó Precinho bacana Do 4 ao 16 Temos vários modelinhos lindos A loja faz envio pra todo o Brasil Acima de quantas peças, amor? 6 peças Acima de 6 peças Tá o cartãozinho da loja Jessica Modas Tem o WhatsApp Tem o Instagram Eles viram que ela tem bastante modelos bacanas Trabalha com moda masculina E tem uma variedade muito legal De camisetas Polos Casacos Tem também Infanto Juvenil Que tá legal É só chamar a loja aí Do WhatsApp Que ela faz envio Acima de 6 peças Já faz correio Onde, discussão E via pra todo o Brasil Nós estamos aqui na Lourdes Confecções Box 181 182 Corredor E eu vi, olha Que ela trabalha aqui Com uma variedade bacana Moda feminina E também moda masculina Social Que tá muito legal Várias camisas lindas Que nós temos muitos modelos lindos De camisas Mangas longas Mangas curtas Que tá bacana Me fala uma coisa, Lourdes A partir de quantas suas camisas? Tá 60 reais 60 reais as masculinas Atacado 55 Atacado 55 Que bacana E a feminina? Feminina 45 Manga longa E manga curta Gente Feminina 45 Manga longa E manga curta E masculina 55 No atacado Obrigado O atacadinho aqui A partir de 4 peças Você já chega aqui Já leva no valor De atacado Também temos aqui Olha Aquelas calças Panta Em viscolinho Que tá bonito Olha isso aqui, gente Bem bonita Várias cores Vários modelinhos Com elástico Até o G3 Aí tá Quanto as pantas? 55 55 reais Até o G3 Patãozinho da loja Lourdes Confecções É só chamar a loja No WhatsApp Temos muitos modelos Bacana aqui Na Lourdes Confecções Temos conjunto Há quantos conjuntos Aqui, amor? Conjunto em moletom 80 reais Vamos ter vários modelinhos Aqui, olha Mais opções de modelos E a loja E a loja tá sucesso Trabalha aqui com uma boa variedade De calças Pantas Jaquetas Jeans Camisas sociais Camisas masculina E feminina A jaqueta Temos até o G3 E a loja faz envio Aí pra todo o Brasil Acima de quanto mesmo? Três peças Acima de três peças Já envia aí pra vocês Pra todo o Brasil É só chamar a loja No WhatsApp Já estamos aqui Na loja Preta Modas Box 213 Corredor E Olha só que bacana, gente Temos aqui, olha Temos aqui Camisete Macacão Temos blusas Tá quanto, meu amor? Essas blusas Essas aqui, ó Gente, olha só 50 É colete, né? É colete Gente, olha Colete Vamos ter aqui De 50 reais Moletom Moletom de 50 Calça E moletom? 35 35 Aqui ela tem uma boa variedade também Temos aquela calça preta Bem bacana Tá, gente Aquela calça bem grossa Aquela calça fleque Que você precisa ter aí na sua loja Bem grossa mesmo Tem até o GG Bem encorpada Tem até o GG Olha só que bacana Quanto? Preta? 40 50 Precinho de 50 reais Com a excelente qualidade Preta moda É só chamar a loja no WhatsApp Gente, olha só Aquela saia em moletinho Com fenda Mais opções aqui de calça 45 Tá bem bacana Olha isso aqui Calça Mais opções daquela calça Malha crepe Acima de 4 peças Ela já envia aí pra vocês Por ônibus de excursão Por correio Então se for aqui perto Você também faz entrega no metrô? Sim Acima de 4 pecinhas já dá pra entregar? As peças eu vou no metrô Ok Obrigada preta Beijo Estamos aqui na DL Modas Box 235 Corredor J Gente, olha DL Modas Trabalha com as peças Muito bacanas Só pra vocês verem Trabalha com tricô Com um precinho Muito legal pra vocês Peças de R$24,99 R$39,99 Com capuz Mas temos mais modelos Aqui bacana Olha só que lindos modelinhos Vestidos Vestidos a partir de quanto? R$79,90 Gente, olha Vestidos É modal Vestidos em modal R$79,90 E temos aqui, olha Blusas Até plus size Temos aqui Vários modelinhos lindos E aqui Temos lindos modelos também De vestido Olha que bacana, gente Pra vocês que curtem aí Uma moda tricô Modal Lindos modelos em vestido Muito bacana Olha só isso aqui Que bonito Vários modelinhos lindos Conjunto Vamos ter também aqui Na DL Modas Esse conjunto tá bem bacana R$99,90 Temos aqui Casacos Que tá bem bonito Em lã tricô R$79,90 Os vestidos Lindos modelos E as blusinhas aqui, amor A partir de R$75,00 A partir de R$75,00 Entãozinho da loja DL Modas Tem o WhatsApp A loja DL Modas A loja DL Modas fica aqui Bem próximo do restaurante Temperol E aqui é piso superior Da feirinha da Concórdia E aí E aí E aí E aí